Passei, né? Passei. Sabe quando a pessoa pisa em você? A pessoa conversa com várias garotas porque é sua amiga. Saía. Saía, fazia um carinho de coisa. Nunca foi a me trair. Mas fazer coisas como se fosse solteiro, mesmo namorando, entendeu? Eu chegava pra conversar, não escutava, não conversava. Me machucava, aí eu chorava. 20 minutos eu tava lá no pé dele, lá no pé dele, lá no pé dele. E eu era assim, no pé dele, no pé dele, no pé dele. Tipo, eu não me valorizava, entendeu? A minha mãe tipo, fala, cara, você é tão bonita, você fica assim. Mas eu gostava dele, entendeu? Eu gostava. E eu tinha essa independência, aí piorava tudo. É muito ruim. Até que chegou um dia que, tipo, eu sou muito bonita pra isso, gente. Tipo, gente, eu chegava no espelho e começava a chorar. Tipo, perguntando se eu mereço isso, que não sei o quê. Eu gosto tanto pra ficar me transformando assim. Parece que ele nem gosta de mim. Aí pronto. Mas falar a verdade de vocês, quando vocês terminam, vocês ficam leve. Tão leve que, tipo, é outro nível de vida, gente. Tem que se valorizar, ué. Porque homem tem. Homem. Homem é o que mais tem na face da terra. Mulher também. E se ele não te faz bem, termina e passa pra outro, ué. É a vida. Você vai sofrer por causa de um laço que não te valoriza? Tem tantos que querem te valorizar e você com ele. Entendeu? É isso. Complicado? Nossa, é. O que dói é o coração, né? Pra mim é fácil falar, chega e termina. Mas não é fácil. Quem tá sentindo? Não. Dói. Dói. Vai sofrer? Vai. Mas vai ter alguém que te faça rir todos os dias. Termina com ele e vem comigo. A não ser que você more em Amsterdã, você tem um homem para... Amsterdã? Como assim? Você já viu pra irmã? Nossa, aí não, né? Ainda tem como não. Eu moro com ele na minha casa, na casa da minha sogra. Mas graças a Deus eu não tenho filho. Graças a Deus mesmo. Então faz o seguinte, não coloca coração nisso. Então, né? Não, não. Essa ideia é tudo pra ele, assim. É mulher, vixi. Vixi. Essa gera é a casa do Sergipe. Imagina se eu tivesse filho. Tu tava lascada. Lascadinha. Ai, gente. Essa gera é a casa do Sergipe, gente. Às vezes até o que tem, já tem sim. É isso. É isso. É isso, gente. É isso. Obrigada, Tiago, por seguir. Tem mulher que é louca, né? Ai, me dá um filho. Toma. Eu sou doida, gente. Eu sou doida porque eu gosto muito de criança. E sim, eu não vou falar que eu não queria ter filho porque eu sou apaixonada por bebê. E sim, eu queria ter um filho. Eu queria não. Eu quero ter um filho, né? Mas tem que ter muito cuidado. Muito cuidado em ter um filho. Porque vai ver com quem que você quer. Porque nem assim a pessoa chegar, me dá um filho e toma. Não. Complicado. Oi, Lucas. E a minha cidade é a população. Nossa, então é mais mulher que é homem, né? Ferrou tudo. O problema dos homens é ser gato. Então, Wesley, obrigada, amiga. Não, não sou americana. Tem que ver a pessoa que vai ter meu filho, né? Imagina a mulher ali de lá, nem liga, disse, corna, as mulheres discutem muito assim com o meu filho. Não, filho. Nossa, casa compara pra ter cinco mulheres. Ah, se tiver aquele, tipo, se tiver aquele de pegar outro, também, né? Ainda vai. E, tipo, não ter emoção de nada, né? Não ter amor nem nada. É, tipo, ficar pra ficar. Amor não corresponde, ele é ruim. É muito bom quando a pessoa, quando a pessoa que não gostava da gente, quando a gente gostava da pessoa, a pessoa não gostava da gente, ver a gente grande, entendeu? Ver o quanto a gente evoluiu. É muito top, velho. Oi, Vicente. Bom dia, tudo bom? Para o homem que tem o sonho de ter cinco mulheres, é só ir morar lá. É doideira, velho. Oi, Paulo. Tá bom. Obrigada por seguir. Obrigada, Fê. É muito bom. A pessoa que a gente gostou, não gostou da gente chegar amanhã e ver, nossa, como ela mudou, como ela tá linda. Aí, mas o quê? Eu acho que tá bom. Eu sou a gerarca do CGP. Tá bom, Wesley, vai lá, volta assim. Cadê você, Milão? Ah? É, tipo, eu acho, hoje em dia eu vejo o casal tão fofinho, sabe, gente? Mas sei lá. Às vezes a gente vê, assim, e por dentro como é que tá. Entendeu? Eu acho... Nossa, é ó. Minha amiga me chamou para ver essa live. Por quê? Obrigada, Júnior, por seguir. Ele atuou as 29, tem muito... Então, né, tipo, por isso que eu não... A minha dependência emocional, tipo, me derrubou bastante, entendeu? Eu sofria muito. Mas eu lutei contra isso. Sabe aquela pessoa que você chegava na velha espelha e chorava? Direto. Tipo, porque eu queria ser amada, entendeu? Eu queria que alguém me tratasse bem. Eu gosto muito de carinho. E não ter aquele carinho dói. Que você lê todos. Como assim? Você não investina? Sei lá. Só de ser tipo, não sei. O que? Obrigada, Júrandi. Bom dia, Wilson. Bom dia, Fabrício. Os comentários. Sim, eu respondo todo mundo. Mesmo que seja muito assim, mas eu tenho que responder. Essas áreas são lindas. Obrigada. Obrigada, Júrandi. Eu acho que independência emocional tem mais nas mulheres, né? Eu acho que nos homens não tem muito, não. Acho que mais na gente. Acho que sim. Obrigada, Mano. Vai nessa? Acho que sim. E quando mais precisa... Ela me resolveu trocar, pô. Nossa. Tá bem, né? De você? Eu já imaginei... Nem os quatro... Porque a maioria só procura a aparência. Porque a aparência chama atenção, né? Obrigada, Gui. Obrigada, Itatia. Vamos supor. A gente tá andando e você vê uma pessoa bonita. Já é a aparência que vai em cima. Aí, tipo, você vai pra pessoa pela aparência. Porque você achar a menina bonita, vai conversar e vai ver se ela realmente é bonita por dentro e por fora, né? Não tem como você não olhar uma, olhar pra uma pessoa feia, tipo... Entendeu? A aparência vale muito, vale. Mas... Não cai no golpe não, viu? Tá abrindo. E sim, Iti. Pra você abrir que é broma, por isso que eu não procuro...